A forte chuva que caiu em januária no começo da tarde de ontem inundou algumas residências. Uma moradora do bairro Bandeirantes registrou o fato com o celular. Acompanhe. Dentro de casa está lotado de água. Olha a situação. Banheiro, cozinha. Olha o quarto, como é que está lotado de água. A situação aqui não está fácil não, viu? Com a chuva que caiu ontem em januária, essa família aqui, a família de dona Rosilene Florentina de Souza, passou por apuros, porque a água entrou dentro da casa, invadiu vários cômodos e ela agora está aqui chamando a gente aqui para pedir uma ajuda aqui. Mas primeiro me fala aqui como é que foi o momento que a senhora passou na hora da chuva ontem com a água entrando na casa. O momento é porque na hora que eu estava dando almoço para as crianças, aí a água invadiu a casa, até chegou a moer a roupa, estragar as coisas. Então, e também eu estou com medo assim, porque pode vir forte chuva e minhas crianças dormem no chão, porque não tem cama, né? Falta muita coisa ainda, não tenho mesa, não tenho cama, é muita cama para criança. Então, aí eu peço ajuda, assim, as pessoas que puderem me ajudar. Minha geladeira também estragou também. Quando a água veio, aquela chuva forte e foi entrando, como é que foi? O que a senhora fez para proteger as crianças? Eu peguei, uma criança ficou chorando aí dentro da água e eu peguei e saí para fora com os meninos, com as crianças. E aí também coloquei em cima da cama. Molhou muita coisa? Molhou as coisas que tem, que eu não tenho um guarda-roupa, não tenho armário, não tenho nada. Então, as coisas, a despesa também molhou um pouco. Só que a gente foi rápido e pegou. Mas as outras coisas molhou tudo. A senhora é mãe de quantos? Eu sou mãe de 11 filhos, só que comigo está 6. Aí. E você também tem uma criança especial? Eu tenho uma criança especial, ainda não pego o benefício dele ainda. Eu faço tratamento dele em Belo Horizonte, agora mesmo, na semana que vem, eu tenho que ir para Belo Horizonte, porque ele tem neuro, porque está faltando remédio para ele também, porque eu não estou tendo condições de comprar um vidro de remédio dele aqui em Januara. custa 18 reais, só que também eu tenho que pegar a receita de Belo Horizonte, levar no hospital para ele me dar nova receita, daqui de Januara, para poder comprar o remédio para ele. Aí, na semana atrasada eu consegui, mas já acabou o vidro, ele está sem o remédio, ele tem convulsão. A convulsão dele, quando ele fica sem tomar o remédio, é repetido, aí ele passa mal. A senhora está me dizendo que veio da comunidade rural, né, para morar aqui. Morar aqui por conta do tratamento dele na PAI. E aí, então, como eu não tenho condições, porque eu só vivo do Bolsa Família, aí eu peguei essa casinha aqui mais baratinha, que eu pago 200 reais. Moro de aluguel? Moro de aluguel, pago 200 reais. Tá aí, gente, nós vemos aqui a pedido de Dona Rosilene, ela foi na TV, com a chuva que caiu nesta terça-feira, a água entrou, todos os cômodos, a imagem dá para mostrar. E aí ela vem pedir o auxílio da comunidade, porque ela não tem cama, não tem colchão. A geladeira estragou. A geladeira estragou, como ela está dizendo aqui, tem um filho especial. E aí fica o registro na rua Mirabela, número 32, bairro Bandeirantes.